O programa do Jacaré pra todo o Brasil, obrigado pelo seu carinho, você que tá na sintonia, liga pra gente aqui ó É o 069304714, o nosso TDD é o 11 meu amigo Aí vamos fazer o seguinte, vamos botar a música na conversa, não é? Daqui a pouquinho tem trabalho pra vocês também, viu? Você tá parecendo um espantalho aí, sabia? Você tá parecendo um espantalho aí, viu? Você prefere o que? O charopinho espantalho ou jequinho? Pra te falar a verdade, é melhor ficar com espantalho, viu? É, não copia não, porque o negócio já tá brado aqui, né, diretor? O povo já tá falando que a gente tá copiando não sei quem, não sei quem, viu? Jimenez, Jimenez, ele falou pra não copiar, ele vai fazer o tubarãozinho, ó lá É, ó lá Como é que chama? É a barbatana que chama? É, barbatana do tubarão Cuidado, você tá enroscando no pano Você tá mostrando os defeitos aqui da parte coberta do nosso cenário Ô, Chua, ó, você tá vendo? Você tá mostrando tudo que é defeito aí, ó Ó, essa parte a gente não faz acabamento porque não aparece Aí você tá mostrando tudo aí Ô, Tijão, ô, 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 ô Chua, pelo amor de Deus, não estraga não, vai Vão trazer música O novo hit é a Casa do Chua, pode ser, é Isso, exatamente Depois a gente fala, eu não vou voltar aí não Novo hit que está Encantando e invadindo Todo o Brasil É uma música que sem dúvida nenhuma Vai virar sucesso E se é sucesso, tá no programa do Jacaré Vem pra cá Júlio Reis Vem pra cá Simbora Simbora gatinha É só o palão Simbora Simbora então Já foi de dojirã E até de fiorino E a onda agora é As gatas do meu seis cilindros É tudo combinado Então preste atenção Só senta-me na gata Dentro do palão É, é a nova onda do palão Simbora, Simbora Ai Na frente da playboyzada Passei vão um avião Com as lorias morenas Dentro da embarcação Com motores sem cilindros Em alta rotação E aqui tem muita ideia Caramba, cara, não Na frente da balada Eu tô cheio de moral E os caras da lambo Até começa o vagabão Já foi no interior Minas eu quero ver No noeste as mina Piru, Júlio Você vai mexer Só senta-me na gata Dentro do meu palão E aqui tem muita ideia Caramba, cara, não Já foi de dojirã E até de fiorino E a onda agora é As gatas do meu seis cilindros Tá tudo combinado Então preste atenção Só senta-me na gata Dentro do palão Já foi de dojirã E até de fiorino E a onda agora é As gatas do meu seis cilindros Tá tudo combinado Então preste atenção Só senta-me na gata Dentro do palão É, simbora Embora Arrocha 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 Na frente da peivoizada Passei igual um avião Com as lourinhas morenas Dentro da embarcação O motor é seis cilindros Em alta rotação E aqui tem muita ideia Caramba, cara, não Na frente da balada Eu tô cheio de moral E os caras da lambo Até começam a pagar pau Já foi do interior Minas eu quero ver No nordeste As mina Piru Julho Rei Cê vai mexer Só senta-me na gata Dentro do meu ovalão E aqui tem muita ideia Caramba, cara, não Já foi de dojirã E até de fiorino A onda agora é As gatas do meu seis cilindros Tá tudo combinado Então preste atenção Só senta-me na gata Dentro do palão Já foi do dojirã E até de fiorino E a onda agora é As gatas do meu seis cilindros Tá tudo combinado Então preste atenção Só senta-me na gata Dentro do palão Já foi do dojirã E até de fiorino A onda agora é As gatas do meu seis cilindros Tá tudo combinado Então preste atenção Só senta-me na gata Dentro do palão É E aí É o palão famoso Júlio Reis Júlio Reis no programa Do jacaré Simbora Eu que agradeço Gimenez Canta mais Canta mais Agora no dererê Simbora O dererê O dererê O dererê Simbora E vai e vai O dererê O dererê O dererê Conjúlio Reis e você Tá forte Brasil Vamos que vamos O dererê Simbora Pro lado Pro lado E vai e vai Chegou o fim de semana Tô caçando O que fazer Não sei Vou pra malada Dançar O dererê Não sei se eu vou sozinho Ou leva a mulherada Só sei que eu vou Conchir esse Gui na balada Se liga meu irmão Que eu vou lhe ensinar Essa nevada Meu Brasil inteiro Vai dançar Chegou na baladinha De mansinho Eu quero ver Os marranhos E as gatinhas Dançando o dererê Chegou na baladinha De mansinho Eu quero ver A loirinha E a morena Dançando o dererê Simbora então Vai O dererê O dererê O dererê Toda a galera Vai mexer O dererê O dererê O dererê E cima e baixo Eu quero ver Vai O dererê O dererê O dererê Essa é a nova sensação O dererê O dererê O dererê Já esforou No Brasil São É Essa nova Vai levar Do Brasil O dererê Simbora Simbora A rocha A rocha A rocha Chegou Chegou o fim de semana Tô caçando O que fazer Não sei Vão pra balada Dançar O dererê Não sei se eu vou sozinho Ou leva a mulherada Só sei que eu vou curtir Esse hit na balada Se liga meu irmão Que eu vou lhe ensinar Nessa levada Meu Brasil inteiro vai dançar Chegou na baladinha De mansinho Eu quero ver Os barmanjos e as gatinhas Dançando o dererê Chegou na baladinha De mansinho Eu quero ver A galera vai mexendo Dançando o dererê Simbora então O dererê O dererê O dererê Toda a galera vai mexer O dererê O dererê O dererê O dererê E cima e baixo Quero ver O dererê O dererê O dererê Essa é a nova sensação O dererê O dererê O dererê Já estourou no Brasil o som Simbora e vai e vai Segura, segura E vai e vai Pra cima, pra baixo Do lado, pro outro Segura e vai e vai O dererê O dererê O dererê Toda a galera vai mexer O dererê Vai O dererê O dererê E cima e baixo Eu quero ver O dererê O dererê O dererê Essa é a nova sensação O dererê O dererê O dererê Já estourou no Brasil o som O dererê Aê, Júlio Rapaz do céu Como é que você está? Programa do Jacaré Prazer estar te recebendo aqui Mas chegou botando pra quebrar Rapaz, eu estou muito feliz De poder participar de um programa de credibilidade Como o programa do Jacaré Agora no comando do Jimenez Isso, a felicidade é toda nossa Viu, Júlio Agora quer dizer que não tem mais negócio de carro importado O negócio é voltar pro velho opalão de seis cilindros Opa Já foi Dodge Ram Pessoal botou Camaro Já foi Camaro Amarelo Cadê os antigos? Tem que ser o opalão agora Que negócio é forte É, opalão, Maverick É, logo logo vou lançar o do Maverick aí Sei não, hein? É não, Djalminha Ô, 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 Júlio E como é que deu na cabeça De repente você falou Não, peraí Acho que tá muito Virou modismo falar de carro novo e tal De carro importado Eu vou dar uma Vou dar uma mudada nessa cara E aí você resolveu falar do opalão Isso, aí eu fiz essa moda do opalão Foi engraçado Porque meu irmão Meu irmão hoje até Deus levou ele, graças a Deus Veio que tá com Deus lá Homenagem a ele também Que meu irmão gostava muito de opala E logo nessa onda aí O arrocheiro Que gosta de sertanejo Acabei fazendo uma homenagem pra ele A música do opalão E tá aí, tá estourando E essa dererê Essa segunda música O dererê, graças a Deus A música que tá tendo credibilidade Agora no meio aí O pessoal já tá ouvindo o dererê Tá bombando aí E agora vai bombar mais ainda Porque tá no programa do Jacaré, pô Ah, com certeza Chegou aqui e vira sucesso em todo o Brasil Aqui é o programa Ô Júlio E quanto tempo você já tem de carreira, meu velho? Então, eu canto desde moleque Sempre cantei Tinha banda de pop rock Aí já tem uma carreira Que é um ritmo totalmente diferente Do arrocha, do sertanejão Só que agora, não te cortando Mas o que aconteceu? O sertanejo hoje ele tá muito eclético Ele tá um pop rock sanfonado O arrocha já tem um arrocha hit Que era o arrocha da Bahia Mas pra São Paulo ele veio como um hit, né? É, são vários ritmos misturados É, entendeu? Eu achei muito bacana E eu me identifiquei com essa música E acabei lançando aí o Dererê O Apalão Ainda tem outra aí que vai ser lançada Que é a Segura Rebola no Garrafão Que vai ser uma nova aí Logo, logo aí quentinha pra vocês E vai ser um modão pra arrebentar também, né? Vai estourar Se Deus quiser Maravilha, você é da onde, meu velho? Eu sou de São Paulo mesmo Minha raiz é mineira Aliás, até um abraço pra galera de Passos de Minas São João Batista do Glória Um beijo a todos aí E a minha raiz é de lá Um grande abraço pros mineiros Que acompanham o programa do Jacaré, né? Isso Comedor de queijo tá aqui Uberaba, Uberaba, Minas Gerais Tem uma... O pessoal fala Beraba, né? Beraba, senhor Aí, Uberaba, Minas Gerais Tem a retransmissora da NGT A gente quer mandar um grande abraço Pra todos os mineirinhos aí Aliás, não só de Uberaba Mas do estado inteiro, né? Obrigado pela sintonia Ô, meu velho E no Facebook Nas redes sociais Como é que o pessoal pode encontrar essas modas, ô Julio? Olá, Julio Reis com dois L's Julio Reis com dois L's Me adiciona lá Vê todos os meus trabalhos Minhas músicas, inclusive Também tem o site www.julioreis.com.br Telefone de contato pode deixar? Manda ver, manda ver Por favor 11 78068529 Quem tiver na XTEL 7 asterisco 31572 Falar com o Júnior E essas músicas, ô Julio O pessoal consegue fazer download também? Consegue Pode ir lá no 4Share Pode ir também no palco MP3 Tem várias redes aí Que a gente já instalou as músicas Pode baixar Coloca no ringtone no seu celular Faz a moda acontecer Se mora no dererê Quero ver Beleza Júlio Reis No programa do Jacaré Obrigado Obrigado, Gimenez E um bojo a todos os jurados As gatinhas que representaram Valeu? Obrigado Júlio Reis Sucesso pra você